Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Estamos aqui novamente no autódromo ICPA em Piracicaba Para fazer a cobertura completa do MotoGP Fabinho da Hornet 2015, malandro Olha ali ó, pegou Olha mano, pegou velho Então está na pista tiozão de XJ E a B-King do tiozão também está na pista E vamos ver o que vai dar, malandro Olha esse Aquele maluco da Spirit Triple toca pra caramba Olha aí ó Trai a F675 Toma Vamos ver quem está vindo aí B-King do XJ, olha lá Ah não é É só a XJ E olha lá, o cara vai pegar o tiozão É instrutor, olha lá Tiozão fechou Tiozão abriu Tiozão abriu, o instrutor é embaçado Os cara vem comendo que vem lascando Olha aí ó Fregueza da roda Z750 Ixi, olha lá Está vindo uma CB500 comendo, velho Olha lá, vamos ver se vai pegar assim Olha lá, velho Ixi, a CB500 pegou quase a Z lá Ixi, comboio de moto Olha lá B-King nas pistas, malandro Toma 1300 cilindragas no motor, rapaz Eita lasqueira da gota Vai que vai Vamos ver quem está vindo aí S1000 HP4 Não sei S1000 Daytona Fender 600 Triumph no olhinho Não sei qual que é essa Ah, meia 75 Opa, aí sim, mano Valeu, agora está mais fácil Aê, malandro Toma essa daí, ó Fazendo a curva comendo Eita, malandro Acho que já está comendo Tiozão está lá Voltando para lascar Essa curva aqui ele fez Acelerando, hein, mano Vamos que vamos Toma CB500 as novas Ixi, abriu um pouquinho Z750 Em velocidade reduzida Essa daí, mano Olha lá O jotão está vindo Toma Nossa senhora Meu Deus Ó, ralou tudo Quem ouviu o barulho Toma Bking Eita lasqueira da gota Toma S1000 Nossa, velho O cara veio comendo Olha Nossa, malandro Ai, meu Deus Se eu voltar Fez ele 600 Nossa, com a câmera Logo no para-lamba, velho Olha lá Drive do olhinho Acho que é Ah, 675 Meu Deus do céu Preciso voltar Preciso voltar Toma Nossa, velho O instrutor vai comendo Toda a beirada Toma, malandro Eita lasqueira da gota Estou em mim aí Olha, tiozão Acelerando o tijotão brabo 4 e 1 berrando E lascando Está voando um negocinho No pescoço do cara ali Caramba, velho Esse maluco aí Está tocando bem Essa CB500 Olha, o cara com garupa, velho Entrou com garupa Olha lá Eita louco Não ando de garupa Nem na estrada Contou mais um autódromo Eita lasqueira da gota Vai que vai Olha lá Fregueza da Hornet Meu Deus do céu Não vejo a hora de voltar Está complicada Está complicada Olha lá Ih, vem para o Slalom S1000 B King Ih, essa S1000 vai me convocar A B King pela culatra Olha lá Pegou Pegou a B King Opa, a B King deu o troco Olha lá Está o pega Está o pega Vamos ver B King S1000 Ixi, aqui embolotou tudo agora Vamos ver quem vai passar aqui A B King ou a S1000 primeiro Vamos ver se a B King A S1000 passou a B King Vamos ver Vamos lá Não, ainda não A B King segurando A polipoia abriu Pegaram Pegaram nada A B King ainda segurou na posição X8 do tiozão Voltando para lascar Eita lasqueira da gota Olha lá Vai quem vai Olha lá o dia Olha o caramba Nossa Essa CB500 Já está vindo forte Está vindo forte Eita Com o garu Olha lá Grudado Parece um caramujo Está doido É Nossa Não vou mais nem lascando Sai fora Medo da lasqueira Imagina só Grudado Na cacunda Do outro ali Eu não Sai fora E a ZZ está aí ZZ Olha a braba Velha de guerra Toma Esse 1000 Meu Deus do céu Toma Outra S1000 Essa daí É da braba B King Olha lá Tripe do olhinho Tripe do olhinho B King Olha lá Vixe Maria Nossa velho A cara da Tripe Não está de brincadeira não Vamos ver o que vai desenrolar Nossa tem muita gente embolada O cara da Tripe Passou lá A B King Muito embolada Assim é osso Vamos ver O que vai se suceder Agora O Tripe do olhinho Passou A Fazer 60 Está passando Tiozão Está culatrando Aqui E o cara da CB500 Saiu atrás do Tiozão Tiozão Já está metendo macho Os cara vem comendo Toda a rabiola Olha Está louco Meu Deus do céu Estou quase entrando E correndo É um pé ali Olha lá O cara na cacunda Olha lá Você está louco Mas não vou mesmo Nem me pagando Olha lá Tiozão Tiozão pegando O cara da Olha lá Tiozão ICB500 Uma treta Tiozão conseguiu Manter a pole position Malandro Toma S1000 Ei garota Vai que vai Bonitona Zezona Velho de guerra Caramba Zezona O cara é bonito Ele pintou a roda De trás Dourado S1000 Eita Esse daí já vem Olha Opa Chega aí Mano É só chegar Olha lá Fez Zona 60 Olha lá Os caras não Brincadeira não Peking Brabona Olha Essa bicha é muito fraca Bora na zona leste Conhece ali Bora na zona leste Olha o tiozão Vindo brabo Está segurando com a 500 Olha lá A 500 está dando trabalho Para o tiozão Mas o tiozão está ganhando A 500 não está vencendo não Olha lá Daqui a pouco o tiozão Vai passar a bking dele Daqui a pouquinho Olha lá Ele está chegando Eu estou falando Olha aí Os dois Os dois Dando na garupa Tem que ter coragem Tem Tem muita coragem Olha lá O tiozão está Está na treta brava Com a CB500 ali Olha E o cara da S1000 Andando livre Livre S1000 O que o S1000 Não está fazendo Olha lá Nossa Está vindo um trilhão De moto agora Esse cara toca bem Olha o cara Agora da Z Está tocando mais forte Olha o cara Da Feizão Ela também está mandando ver Categoria Avançado ECPA Em Piracicaba 2015 E lá está vindo a braba Essa daí é a Bking Do tiozão O tiozão também Olha o tiozão Está quase chegando A Bking dele Eita Os caras estão Voltando para lascar Os dois A briga está boa A briga está boa Dos dois Ali Olha lá O tiozão está chegando Na Bking dele Olha lá A Bking passou O tiozão Apareceu ali Olha lá Treta de novo Com a CB500 Olha lá A CB500 abriu Vamos ver O tiozão fechou Toma E a CB500 abriu de novo Caramba Está mó pega Está mó pega Ele com a CB500 É o cara da WR O cara da BM Tirou a mão Ae Tripe do olhinho E fez ele 600 Z750 Acelerando com a Com a S1000 Com a Tripe 675 Vixe A S1000 já sumiu na frente Bequim iniciando o slalom Olha Saiu um pouquinho de traseira Vai que vai Nossa velho Enroscou Ai caramba Ih O cara passou o tiozão O cara passou o tiozão E o cara está mandando marcha Vai passar o outro também Aquele cara toca bem De CB500 Está esmirilhando o bagulho Olha lá Olha lá o cara O tiozão está chegando Está cada vez mais perto Está vindo atrás É mano Esse cara está vindo forte Com essa CB500 Já passou o tiozão Passou o cara de 675 É mano Toma 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 Rala no joelho Olha lá Olha lá Saboneteira ralada Opa E aí Como é que você está Beleza? Lembra de mim Lá de Ribeirão Como é que você está? Lembro Estou bem Graças a Deus Cadê o Ragnetão? Ah hoje eu não trouxe Nada Nem para ficar à disposição Não Hoje eu não trouxe Porque os pedágios da Bandeirante Isso é meio caro E aí trazer Ah por causa da carreta Você paga um eixo adicional É É meio carinho Deixa eu olhar Mas da próxima vez Eu quero vir andando Vou vir andando Ixi O que está ronçando? Acabou 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 Vai Você já deu um problema Já Uma voltinha de Lé É isso aí pessoal Acabou a bateria dos avançados É isso aí rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui